Música Esfaçadão no gilete, bigodinho fininho O zangão ficou focado em andar bem bonitinho Aqui nós tá de chefe, só tem menos envolvido Tô tentando buceta e você sabe disso Tô deslocado, da favela até o vapo ficou rico Que isso, que isso Vem contar em dobra buceta no pentão de trinta Tô deslocado, da favela até o vapo ficou rico Que isso, porra Que isso Vem contar em dobra buceta no pentão de trinta Tô deslocado, da favela até o vapo ficou rico Que isso Que isso Vem contar em dobra buceta no pentão de trinta Tiro Os amigos da favela, tudo de pente alongado Cada um botando o kit com a cifra do soldado Alemão já tranca o cu, sabe que os menor é brabo Tá tudo palmeado, tá tudo palmeado Brota, brota nos acessos que os menor te largam o aço Tá tudo palmeado, tá tudo palmeado Brota, brota nos acessos que os menor te largam o aço Esfaçadão no gilete, bigodinho fininho O zangão ficou focado em andar bem bonitinho Aqui nós tá de chefe, só tem menos envolvido Tô tentando buceta e você sabe disso Tô deslocado, da favela até o vapo ficou rico Que isso Que isso Vem contar em dobra buceta no pentão de trinta Tiro Deslocado, da favela até o vapo ficou rico Que isso, porra Que isso Vem contar em dobra buceta no pentão de trinta Tô deslocado, da favela até o vapo ficou rico Que isso Que isso Vem contar em dobra buceta no pentão de trinta Os amigos da favela, tudo de pente alongado Cada um portando o kit com a cifra do soldado Alemão já trancou o cu, sabe que os menor é brabo Cabe tudo palminhado, cabe tudo palminhado Brota, brota nos acessos que os menor te largam o aço Cabe tudo palminhado, cabe tudo palminhado Brota, brota nos acessos que os menor te largam o aço Brota, 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 brota